Assista agora a bênção de São Frei Galvão Oferecimento ultrafarma.com.br Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender Pela sua intercessão Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender Pela sua intercessão É com a proteção de Deus Com o amor de Jesus Cristo, homem de Nazaré E com as bênçãos dele Do querido Santo Antônio de Santana Galvão Nosso Frei Galvão Que eu, cantor e compositor brasileiro Maranhense Cláudio Fontana Devoto de Frei Galvão E o meu querido padre Armênio Nogueira Iniciamos nesta madrugada Querida de todo o Brasil Mais um momento de fé, de amor E devoção ao nosso primeiro santo brasileiro E como sempre, como todo dia A gente inicia com o nosso querido padre Armênio Acendendo a vela de Frei Galvão E convidando você e todo o Brasil Para rezar com a gente A oração do primeiro santo brasileiro A oração de Frei Galvão Então vamos olhar para a imagem Do nosso querido santo brasileiro E juntos vamos rezar a sua oração Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Eu vos adoro, louvo e vos dou graças Pelos benefícios que me fizestes Peço-vos por tudo que fez e sofreu O nosso Santo Antônio de Santana Galvão Que aumenteis em minha fé A esperança e a caridade E vos dignês conceder-me a graça Que ardentemente necessito Amém E vamos ver agora mais uma cartinha Que nos chega De um brasileiro, brasileira Devoto, devota de Frei Galvão Que recebeu uma graça Em sua vida por intercessão De Frei Galvão Padre Armênio é uma Das muitas e muitas Centenas de cartas Que chegam de todo o Brasil Do mundo Contando graças recebidas Milagres alcançados Por intercessão Do nosso primeiro Santo Brasileiro É a carta que você endereçou A carta que você fez Para Frei Galvão E essa carta vem lá de Jaú Interior de São Paulo E começa assim No dia 14 de Fevereiro Fiquei doente E fui ao médico Depois de muitos exames Descobri Que eu estava com um nódulo No rim esquerdo De 4,5 milímetros Fiquei desesperada Chorei muito, muito E não entendia Por que isso estava acontecendo comigo E eu me perguntava Por que comigo Por que meu Deus Por que comigo Um nódulo no rim esquerdo De 4,5 milímetros Minha irmã Vendo meu desespero Pegou o telefone Ligou para sua cunhada Em São Paulo Pedindo que ela conseguisse Ou trouxesse para mim As pílulas de Frei Galvão Mas a sua cunhada Já havia saído Aquele dia E tinha ido até Lá perto do Mosteiro da Luz Ela tinha ido Na igreja de Santo Expedito Mas mesmo assim No outro dia No dia seguinte Ela foi até O Mosteiro da Luz Buscar as pílulas De Frei Galvão E olha Olha que de sua casa Até lá Era bem longe Dava muitas horas Entre ida e volta Mas mesmo assim Ela foi buscar E dois dias depois As pílulas já estavam Em minha casa Aqui em Jaú E foi quando eu comecei A fazer a novena E eu estava Para fazer uma tomografia Quando comecei A fazer a novena Fazer uma tomografia Para confirmar O resultado Do ultrassom Acabei de fazer a novena De Frei Galvão Três dias Antes de fazer a tomografia E quando eu estava fazendo O médico me perguntou Qual o rim mesmo Que estava com o nódulo E eu disse O esquerdo E o médico E o médico me disse Eu não vi nada Eu não vi nada Vamos fazer o contraste Vamos tomar o contraste E quando acabou Ele não falou mais nada Para mim Eu saí da sala E disse para minha irmã Minha irmã Será que eu consegui Uma graça de Frei Galvão Demorou dois dias Para pegar o resultado E levar ao médico E quando ele pegou A tomografia em suas mãos Ele não acreditou E comparou a ultrassom E me disse Você é uma pessoa vitoriosa Porque é muito difícil Um nódulo de 4,5 milímetros Não ser confirmado Em uma tomografia Na minha novena Feita para São Frei Galvão Sempre fui muito sincera E eu dizia para ele Meu Frei Galvão Eu não te conhecia Como santo Mas aqui eu estou Te pedindo Me ajuda Me ajuda Meu santo Frei Galvão Aceito fazer uma cirurgia E ficar boa Para cuidar dos meus filhos Que eu amo muito Eu dizia em oração Para ele Eu aceito Mas se ele me livrasse Dessa doença Eu dizia Eu sempre seria Uma testemunha sua E aqui estou Jaú é onde a irmã E para quem sabe E para quem sabe Brasileiro Graças a Deus Graças a Deus E ao querido E montanhas Eu creio O próprio evangelho E é É com muita fé E é querido É querido padre E eles faziam E eles faziam orações Quem é digno Quem é digno de desamarrar Quem é digno de desamarrar As suas sandálias E quem é esse É Jesus Que na próxima semana Nós recebemos a sua presença Mais uma vez Em nossa vida Então Zacarias diz assim Para o anjo Para Deus Nada é impossível Quando a gente tem fé E é isso que nós fazemos aqui Nós mostramos pessoas Que acreditam Que nada é impossível Para se obter uma graça Quando a gente tem fé E a gente acredita Na intercessão De Deus na nossa vida Estamos nos aproximando Do Natal Vem aí Natal chegando E do Mosteiro da Luz A missa de Natal O nosso capelão Padre José Arnaldo A minha madre Abadeia Celiana E a madre Vigar Aparecida nos diz Cláudio A missa será Às sete da noite Às dezenove horas Portanto Todos convidados Venham Para a missa de Natal No Mosteiro da Luz Natal em família Nós iremos passar Jesus vai chegar Vai nascer No meu lar Lá no Mosteiro da Luz E esperamos Toda a comunidade Para a missa de Natal Às sete da noite Padre Armênio Querido Brasil me espera Ao final do programa Que passa depressa A benção final Do programa de hoje Então vamos dar esta benção Nesta sexta-feira Terminando esta semana E lembrando que segunda-feira Nós vamos começar aqui o trido Preparando o Natal de Jesus Então que desça sobre você É a benção do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Por intercessão Que Frei Galvão Eu vou conseguir O que eu vi lhe pedir A cura pra mim Eu vim buscar E Frei Galvão Vai me ajudar As vésperas do Natal Os devotos de Frei Galvão Todos felizes Fazendo em suas casas No seu lar Querido Um presépio Pra receber O menino Deus Que vai nascer É e depois Aquela ceia de Natal Maravilhosa Que bom Quando a gente era pequeno Hein Padre Armênio Que a gente esperava O Papai Noel Também E aí o papai falava Se não for dormir O Papai Noel não vem A gente se ia deitar O Papai Noel tinha acabado De chegar E o senhor não via ele Eita nóis Este Natal em família Vamos passar Mais uma vez A família Ultra Farma Feliz Meu querido Presidente Cine de Oliveira Feliz Né Sempre A Ultra Farma Estará comemorando Com o Brasil inteiro Muito obrigado Cine de Oliveira E Ultra Farma Por nos deixar Né Nos deixar levar Essa mensagem De amor De paz Né Em todos os lares brasileiros Não é Padre Armênio Pra todo mundo A gente deseja Um feliz e santo Natal Eu não é Bom A gente volta depois Mas Quando a gente vai embora O que a gente faz A gente olha pra imagem De Frei Galvão Convida você A estender a mão E E diz assim Abenção Frei Galvão Você não está só Nesta noite de vigília A esperar por Jesus Nesta noite de luz Somos todos família A esperar por Jesus Nesta noite de luz Somos uma só família Limão 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 Batem os sinos Anunciando Você assistiu A benção de São Frei Galvão Oferecimento Ultrafarma .com.br Sou devoto De Frei Galvão Sou devoto De Frei Galvão Jesus Cristo Vai me atender Pela sua Intercessão Do lá ... É Lgr Do Lgr ... Legenda Adriana Zanotto